MULUCO BELEZA Onde é que tu és, meu caro? Mas ainda nem falámos? Não, não, aí é que as pessoas não sabem, mas nós já falámos Que é uma coisa que eu detesto E tu já sabes porquê, não é? Já gastámos tudo, já gastámos o assunto todo É pá, já sei de uma coisa, eu não sei se tentaste falar sobre isso Eu vou dizer, mas pronto, este homem ainda tem o Op Já sabia que ias começar com ele Este homem ainda tem o Op que ganha nos ídolos O que revela muito de ti Não de ser da Suvinisse Não, não é da Suvinisse, antes pelo contrário É um bocadinho, um bocadinho também É um bocadinho? Talvez, talvez Eu se calhar prefiro gastar em outras coisas Então não é Suvinisse Suvinisse é o gajo que não gasta em nada Suvinisse é o gajo que não gasta em nada Uma Playstation Pronto, coisas prioritárias Mas primeiro Não, não, material de música principalmente Que é muito caro Muito, muito caro Mas volto a dizer-te, meu caro Isso não é ser Suvinisse Suvinisse é o gajo que não gasta em nada Estás a ver? Tu és um gajo que estabelece prioridades E outro gajo, calhar, estabelecido com prioridade Peraí, não vou andar tão pela Corsa Eu sou o Diogo Pissar Eu conheço muitas pessoas Nós conhecemos Conheço muitas pessoas assim Tu tens o... Meu, tu tocares no Rock in Rio Tu enches salas Estás a ver? Acho que isso não... Mas isso não quer dizer nada Não te vai dar o estatuto de rico Não te vai dar o estatuto de... Tens de ter um Mercedes Isto é o Diogo Pissarra a falar Porque a maior parte das pessoas sente essa pressão Para mim, tocar no Rock in Rio Se calhar merece um microfone destes em casa Merecia um estúdio destes Para mim Se calhar gastava-me mais rapidamente Num estúdio destes E devo dizer que é... É excelente Muito obrigado Nunca estamos satisfeitos Eu pensava que ia entrar na tua casa Para a casa do Rui Unas Numa segunda-feira à noite Porquê? Ainda por cima na Margem Sul Medo Eu juro, eu pensava que ia para a Margem Sul Não, isto começou por ser Já agora Para quem... Há quem esteja a tomar Contacto com o Maluco Beleza agora O Maluco Beleza já existe há 3 anos Vai fazer 3 anos este ano E começou justamente O meu soco Muito obrigado E começou justamente no meu sótão E era uma coisa só o áudio Depois evoluiu Eu comprei estas câmaras Não ganhei dinheiro nenhum na primeira temporada Foi para gastar dinheiro nestas câmaras Que tu elogiaste Aliás, o David Fonseca também já elogiou Estás a ver? Olha, mais rapidamente que eu gastaria nestas câmaras Sim, sim Eu também podia ter gasto num carro Estás a ver? Eu lava todos os meus videoclipes Mas como é que tu filmas os teus videoclipes? Não és tu que filmas? Filmo, filme É o meu irmão E eu edito Tu editas? Sim, sim, sim Vamos tanto ver videoclipes hoje É tipo David Fonseca O David Fonseca também é um one man show Para mim ele é um dos meus modelos Ele é excelente Excelente a evitar Viste a entrevista que ele fez comigo? Ainda não vi toda Ainda não vi toda Uma das conversas que estávamos a ter Eu e o Diogo Antes de estarmos aqui em diante Estamos a falar sobre ti E o David é de facto um puto Na melhor acessão da palavra Mas é bom sim É bom, isso é bom Eu espero ser como ele Não é só bom É excelente para quem como nós Está ligado ao entretenimento E precisa estar sempre fresh Sempre a fazer coisas Sempre fresh Eu acho que ele é bom nisso Ele reinventa-se Ele em cada disco Inventa um conceito novo Tem agora o novo disco Radio Gemini Também tem O conceito é genial O homem foi para o Japão Fez lá um videoclipo Eu ia falar desse videoclipo É incrível E o gajo contou a história toda Sem vergonha No meio da rua Fazer figuras E tudo e mais alguma coisa E ele tem a minha idade Estás a ver? Qual é? Desculpa 32 É pá E como te digo Eu confesso Eu sou um gajo velho Eu gosto de estar em casa Sou Ah velho Nesse sentido Estás a ver? Gosto de estar em casa Para sair de casa É um pincel do cara Se eu gosto de estar aqui No conforto O pessoal convida-te Ô Rui Dá lá e bê um copo E tu inventas uma cena qualquer Tenho que estar aqui em casa Com a minha família Eu moro em Sesimbra Que é muito longe Arranjo sempre uma desculpa O David E bem E ele disse-o aqui É pá O gajo obriga a sair Estás a ver? Mesmo sozinho Vai Isso é fixe Mas tu ainda és um jovem Sim Mas eu tenho um bocadinho Des espírito Não sou de sair De velho? Não é um espírito Espírito velho Não é do Não me apetece sair Se calhar prefiro ficar em casa E agarrado ao computador A fazer uma música Essa é outra merda Que trabalhas em casa É E era fixe Era bom ter um estúdio Se calhar Se calhar tinha mais vida social A tua namorada agradecia A tua vida sexual Eu acho que ela agradece Eu Desculpa Eu disse assim Para ver se não Larga o computador Está a cama Diogo Está a tua esfera Está a tua esfera Não mas Eu acho que é mais Por mim Não é? Porque acho que em casa Sair de casa Obriga-te a vestir Tomas uma banhoca Acordas cedo Tomas o café E vais embora Se calhar em casa Nem te vestes Ficas de pijama Isso é bom ou é mau? É pá Durante uns tempos Vai começar a ser mau Não é? Passas-te a desleixar Justamente Se calhar a inspiração Não vem Porque não falas com ninguém Não conheces músicas Estava na Vodafone Num call center Não trabalhava como Atender telefonemas A clientes Trabalhava na área Empresarial Mas era essa rotina Acordar cedo Que também é má Quer dizer Há coisas boas e más Ninguém tem um tra... Eu acho que toda a gente se queixa Toda a gente se queixa Ah eu não me queixo Só gostava de ter um estúdio Certeza que te queixas Vai-te lixar Todas as pessoas queixam O que é que tu gostavas De ter um estúdio? Pronto Já estás a queixar Exatamente Ter um estúdio O meu escritório Entre aspas Mas tu vais ter É uma questão de tempo Sabe qual é que é a minha queixa? A minha queixa é isto É três vezes maior Três vezes o espaço maior É a minha queixa Como assim? Devia ser mais pequenino? Não, devia ser maior Devia ser maior Isto devia ser maior Sim, sim Nós nunca estamos Se tivesse três vezes Já foste à televisão Nada é grande Nada é grande Tu pensas que aquilo é gigante Toda a gente pensa Com o estúdio do Idols Da Voice Aquilo é gigante Mas tu chegas lá E tem 20 espectadores Ou 30 É verdade E eles também se queixam Que estavam... Mas eles também se queixam Estou em Portugal Gostávamos de ter mais dinheiro Para fazer o Idols Como eles fazem lá fora É Deves ter ouvido essa conversa Ah, eles estão lá no Idols Na Holanda Mas isto é Portugal É sempre a conversa Acaba sempre assim a frase Mas eu tenho noção Que se por um lado A necessidade Como é que é? A necessidade de aguentar o engenho Ou seja Um gajo é obrigado A reinventar aqui um conceito Tendo em conta o espaço Eu também tenho noção Que se eu tivesse um estúdio Três vezes maior Eu fazia três vezes mais coisas Entendes? Tinha aqui um publicozinho Hoje temos a companhia De um... Vocês batiam palmas O convidado Batiam palmas Sei lá E riam-se Nós aqui não rimos Só estamos nós os dois Tu podias ter aqui Uns imódias As pessoas metiam risos Metiam... Tão a fazer isso no Facebook Ah, pois é Não sei Quantas pessoas Estão a ver isto no Facebook Neste momento? Ah, pois dá para ver Hoje temos aqui Um patrono Já vou falar do Patreon.com Barre Reunas Plataforma de apoio ao maluco Beleza Já estamos com quase 2.500 patronos Este mês vamos chegar aos 2.500 patronos E hoje tenho cá um patrono Que gostava de conhecer aqui o espaço É o Nuno Eu agora não me recordo O outro nome dele E o Nuno que se prepara Porque ele... Estás aí? Estás aí Pensa já numa pergunta Vai ser o primeiro A fazer uma pergunta ao... Cuidado Ao nosso convidado Cuidado, né? Tenho aqui muitas perguntas para ti Estão em patreon.com Barre Reunas Aliás, podes mostrar, Marcos Não te importas Belíssima fotografia Estão aí a ligação Ah, não tens a ligação? Ah, caralho Como é que eu faço isto? Se eu fizer assim? Mas são perguntas boas, não é? Olha, eu confesso que não vi ainda as perguntas Ah, é mesmo assim Surpresa para os dois Vão ser surpreendentes para ti e para mim Ok E são só os teus patronos? E são os meus patronos que fazem Belíssima fotografia Belíssima fotografia Tu és um homem muito atraente Eu tinha enviado a tua fotografia mais recente Eu sei que é isto da neta assim à bruta E tenho aqui... Mano, eu não sei se vou conseguir fazer todas as perguntas Vamos começar assim? Vamos começar... Não, eu agora vou pôr aqui da mais antiga para a mais recente E já lá vamos começar... São os teus patronos São os meus patronos Malta que apoia o maluco beleza Portanto, malta que esteja a ver isto Já estou... Não vais ver a pergunta Não vais ver? Já havia a primeira Não vais ver? Não vais ver Já sabia Espera Há uma palavra proibida nesta conversa Nós não podemos dizer a palavra... Vocês sabem qual é que é? O quê? No teu programa há uma palavra... Não, para a tua conversa não podemos dizer plágio É a única conversa Por acaso tu não fizeste nenhum tipo de condição? Claro que não Mas a palavra plágio não vai poder ser dita neste programa Vamos ter que inventar outra palavra Ok, não temos de dizer a palavra plágio Já te dissemos três vezes a palavra Quantas pessoas estão a ver isto neste momento no Facebook? Deixa-me aqui ver Porque é muito invulgar nós estarmos em direto a esta hora no Facebook Eu acho que é a melhor hora, não? Eu acho que isto é... Mas a minha mulher não ia gostar de estar fora de casa Hoje por acaso vim em direto Mas ela sabe que tu estás aqui Sim Essa é a desculpa que eu lhe dou sempre quando estou em casa Hoje por acaso corresponde à verdade Temos quase 700 pessoas a verem em direto Muito bom Beijinho para todos Um abraço a todos Malta que está a fazer comentários no Facebook Se querem interagir com o Diogo É através do patreon.com Está bem? Barra Rui Unas Sejam patronos Bom Então vamos por ordem na mesa Já aqui falámos várias coisas A conversa vai ser boa Já sabem Que este caso é muito bom Um excelente conversador Perguntas são muitas Aqui no Patreon Mas a primeira vai ser justamente do Nuno Que é de Coimbra E que... O Nuno O Nuno Que tu também conheceste Olá Nuno Estás aí? Põe lá Marco Põe aí o Nuno a falar Se não te importas Ok O Nuno veio de Coimbra E entrou em contato comigo no Patreon E... Foi o dia de Coimbra Mas não veio de propósito Não veio de propósito Não, não, não Tenho cá a família Claro que não veio de propósito E a ver Fim de semana Sim A possibilidade de vir cá A minha questão que tenho... Já agora Nuno Já agora Nuno Muito obrigado por ser patrón do Maluco Beleza Eu gosto sempre de conhecer Quem apoia o Maluco E as portas do estúdio Estão sempre abertas a quem... É muito bonito o estúdio É mesmo muito bonito Não estava nada à espera Muito obrigado Tem um all of shame Já faço parte da all of shame Já tirei esta fotografia do all of shame Tem lá uma fotografia Ao lado do Herman Ao lado do Herman Eu coloquei-te ao lado do Herman Nuno A tua pergunta é a primeira Portanto vamos a isso Eu não sei o que é que vai sair daí Basicamente Certamente há uma pergunta clichê Mas a mim importa-me Vais pronunciar a palavra As pessoas estão a ouvir A questão de Quando as pessoas passam De desconhecido para conhecido Se tornam o ídolo de muita gente De miúdos Muitas vezes Como é que conseguem gerir Essa imagem privada e pública Como é que conseguem gerir No fundo Foi uma grande pergunta Essa eu acho que é a pergunta Dá para duas horas Dá para duas horas podcast E depois respondemos às outras Passadas duas horas Isto dá para mim e dá para ti E nós falávamos disso no início Antes de começarmos o Direto Se bem que nós Foram 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 Processos diferentes Sim E áreas diferentes E áreas diferentes E áreas diferentes E inclusive Processos diferentes E tempos diferentes Não havia do cabaré Nem Mas eu comecei Antes do cabaré Eu comecei em 96 Não havia Youtube Não havia redes sociais Não havia nada Nem ciclo radical E a televisão E a televisão era A cena Estás a ver E hoje em dia A televisão não é A cena Se bem que tu apareceste Na televisão Eu apareci na televisão Exatamente Num programa Que nunca foi assim tão famoso Aqui em Portugal Infelizmente O Idols Não sei qual Estamos em que ano Recorda-me Tiago Eu Por exemplo Em 2012 E a minha edição Foi a quarta Se não me engano Ou a quarta ou a quinta E realmente foram precisas Algumas edições Para Acho que Ainda Ninguém estava preparado Acho que Portugal Não estava preparado Para os vencedores Dos concursos E eu fico Um bocadinho triste De ver Pessoas muito talentosas Como o Nuno Norte Como o Filipe Pinto Muitos amigos Que eu conheci No programa Não terem Se calhar O sucesso esperado Se calhar Até são felizes Mas não têm Se calhar O sucesso Merecido Exatamente Mas eu acho Que o país Não estava preparado Não havia Produtores ainda Eles existiam Mas se calhar Não apostavam tanto Nos artistas Que saíam dos programas E na minha edição As coisas começaram A mudar um pouco Eu comecei A contactar Mais produtores Mais jovens Comecei a contactar Pessoas Com quem eu me identificava Como o Fred Como o Ben Monteiro Dos Dalva Pessoas que eu queria trabalhar E quebrar algumas barreiras Que existiam Antes de Antes da minha edição Não sei se era Algum estigma Dos vencedores A sério De quem participava Em concursos Que eram pessoas Nós supostamente Éramos pessoas Que não nos esforçávamos E há tipo Instantâneos Tipos delas instantâneas Queremos o lado mais fácil Mas se calhar As pessoas deixaram de vir Dessa maneira Começaram a ver Não, isto é talento É a única maneira Dos cantores Serem conhecidos Em Portugal Para além do Youtube Para além das redes sociais E de outras plataformas Acho que só cabia a nós Os participantes De quebrar essas barreiras E quebrar um bocadinho Esse estigma E depois de acontecer O que aconteceu Quando me perguntou Que é a passagem De ser um desconhecido A ser um ídolo Ou uma figura pública Para mim Não foi um choque Eu já fazia música Já tinha banda Já tinha tido Alguma experiência na música E notoriedade? Já havia uma atracia Alguma notoriedade Nem que seja local Ou regional No Algarve Em Faro Com a minha banda Fora da Boia Tocávamos em bar Já participávamos em concursos E depois da banda Aquela prática De fazer vídeos no Youtube Tal como tu Fazes aqui Com luzes Câmaras E todo o material E aí comecei a ganhar Alguma notoriedade Antes de ter participado No Idlos E então acho que foi tudo Gradual E quando as coisas São graduais Se calhar não te chocam E se calhar Não te sobe à cabeça Tão facilmente A fama Então o choque Digamos Quando tu passaste A uma escala nacional O choque Vamos chamá-lo assim O impacto Digamos assim De estrela Para mim não houve impacto Não houve impacto Foi uma coisa suave Smooth Era suave E era apetecível Eu queria mesmo aquilo E era mesmo um objetivo Era ganhar o programa E por isso Fui com tudo A primeira música Que eu fui cantar Foi uma versão Do Pedro Abranhosa Com ele A ser jurado Ou seja Eles não me queriam Deixar cantar Eu lembro de ter feito O pré-casting Que lá há um pré-casting Antes dos jurados É só para o pessoal Da produção E eu cantei a música Se eu fosse um dia O teu olhar A minha versão E a malta dizia Epá Diogo Isto está bom Mas o Pedro Abranhosa Está lá É melhor cantares Assim azeitonas Exato É melhor cantares Azeitonas Ou uma coisa assim E eu disse Ok Eu canto azeitonas E depois eu cheguei lá E começo a cantar Para o seu funcionário Ah tu me enganaste os gachos Mais ou menos Tantas azeitonas Já vamos rodar aqui Com as azeitonas Eu lembro que aquilo Estavam sim algumas pessoas Da produção Não são vistas pelas câmaras E eu lembro que O Manel não é? Perguntou-me Sim é isso Exatamente Essa é a produção do Manel É essa O que é que vais cantar aqui? Mas tem que ser um bocado Mais chateado Ah mas eu gosto muito dele O que é que vais cantar aqui hoje? E eu Epá Era agora ou nunca Eu vou cantar uma música Daqui do Sr. Pedro Abranhosa E eu ouvi aqui Muitas pessoas lá atrás A fazer assim Não passem Não mas depois Correu muito bem E acho que foi isso Que me fez chamar um bocadinho A atenção Se eu fosse cantar uma música qualquer Seguir não tinha tido Alguma notoriedade Nós temos que gostar Que esta primeira parte Que esta primeira parte É indireto Não sei se respondi Nuno Desculpa Nós vamos responder mais À tua pergunta Porque é daquelas respostas Que vão ser dadas Ao longo das É um gajo Eu tenho que falar Da minha vida inteira Da tua vida inteira Isto vai acontecer Possivelmente na conversa Nós temos que dar aqui Um término neste direto Porque normalmente a primeira parte É só uma primeira parte Para o Facebook E depois já podemos dizer tudo E depois já podemos Puxar uma alta Tem que acompanhar no Youtube Portanto sigam o canal No Youtube Youtube.com.br Reunas Ativem o sininho Com as subscrições Eu esqueço de me dizer Estas coisas Façam like Aquelas coisas todas E se puderem Sejam patronos Ajudem o maluco Beleza A continuar com esta Com este nosso trabalho De falarmos com pessoas Mais conhecidas E famosas E boa onda Como também os desconhecidos E boa onda Mas ficou-me aqui uma coisa Antes de terminarmos isso Ficou-me aqui uma cena Que eu acho Que o que tu distingue E efetivamente também Sem tirar mérito Dos outros que ganharam As edições do Idols Apesar dos tempos serem outros Como tu disseste Mas foi a tua proatividade Ou seja Foste tu Estás a ver Que foste à procura E que Porque há duas formas De um gajo Reagir às adversidades Só há duas formas Ou queixas-te Ou fazes alguma coisa Um gajo queixar-se É sendo mais fácil Ah estamos em Portugal Ah os produtores Ninguém apoia Ninguém apoia E há outra forma Que é ir à luta Mas pode acontecer Há pessoas que trabalham imenso Mas não têm a mesma sorte Mas às vezes o queixar-te É um lastro que vai ficando É um lastro Quanto te queixas Mais Estás a ver Mais Mais negatividade Mais negatividade atrás Eu sempre fui muito proativo Na maneira de que Eu Eu sempre Vindo de Faro Vindo do Algarve Ou seja Podia esperar muito pouco Sim Ter uma carreira Muito pouco Salgarvios tiveram uma carreira Ou vingaram na música Posso enumerar se calhar Uma banda Ou dois artistas Os Iris Que eu conheço E um grande abraço para eles Até o Domingos O cantor Foi meu professor de guitarra Talvez a distância Também é um fator Mas nunca deixei Que isso me afetasse Eu vou trabalhar E vou tentar saber Fazer tudo um pouco Vou fazer os meus vídeos Vou produzir as minhas músicas Vou escrever Porque ninguém vai fazer isto por mim E então não fiquei à espera de ninguém Mas esse é que é o mindset Se bem que não percebia nada de redes sociais Não percebia nada de Youtube Nem sei Mas como o jovem Diogo Pissarra Como é que tu não sabes? Não, na maneira de que não sei falar para a Câmara Eu olho para os miúdos hoje em dia nos canais Olho para o Rui Unes Mas eu ainda venho da escola E estou a aprender a mexer nisto no Youtube A malta fala muito bem para a Câmara Exatamente Eu a fazer um story Parece que fico logo Não, hoje não faço Hoje não faço Hoje não estou inspirado Os putos já na Eu pus um vídeo há pouco tempo Dos meus dois putos É A fazerem uma cena da Prozis É pá E essas cenas da publicidade Então eu fico também É pá Mas eles fazem aquilo com uma naturalidade Porque eles já crescem Com isto na mão Eles já estão tão habituados A serem fotografados A serem filmados pelos pais Isto somos nós na Câmara Exato Exato Bom, vamos fazer uma pausa Malta, muito obrigado por estarem desse lado Sigam então a nossa conversa no Youtube Ele vai ser o Diogo Pissarra Grande Diogo Pissarra Vai ser o nosso convidado durante esta semana Agora vamos fazer esta pausa no Direto Mas a conversa vai continuar Para depois vocês poderem ver Durante a semana segmentada Ok? Beijinhos E olhamos para ali Fazemos adeus E olhamos para ali Tchau E olhamos para ali